Música Vila Criativa, nós sonhamos ano passado com a ampliação e aí o prefeito nos contemplou com o recurso do baile e aí pudemos realizar essa linda obra. Essa ampliação, vamos passar para 500 vagas nas oficinas. As novidades são oficinas de marcenaria, reciclagem de imóveis, vamos dar continuidade para a fibra da bananeira, costura artesanal, cartonagem, apliquê e a padaria industrial que agora ganhou um espaço mais confortável. Música